Fala galera, mais um vídeo aí pro canal, Reino Big Games Fan, hoje tá vendo pra vocês mais um vídeo de Genshin Impact E sim, galera, vazou aqui, vazamento chinês, são os mais confiáveis, a fonte vai estar na descrição E vazou que a live da Mihoi apresentando e anunciando a 2.5, confirmando os personagens, né, que eles sempre fazem essa live pra anunciar Vai ser dia 4 de fevereiro, tá, vai ser agora dia 4 Lembrando que a live da Mihoi sempre acontece quando tá faltando 10, 11 dias pro último O boné daquela atualização sair, no caso é a 2.4, pra Ganyu Zongli sair, faltando 11, 10 dias Aí vem a live da Mihoi, eles anunciam e tem que esperar a atualização Lembrando que a 2.5, a 2.5 em si, chega no dia 15 de fevereiro A live anunciando a 2.5 é dia 4 agora de fevereiro E nesse vazamento eu achei uma coisa estranha Porque sempre tem uns personagens do jogo em miniatura, né, que aparece, o Treville, a Yamiko e tal Esses personagens de miniatura na live E os personagens que apareceu no vazamento é o seguinte É a Raiden, é a Yamiko, é o Treville e a Ganyu Eu não entendi porque a Ganyu tá ali, já que a Ganyu é da 2.4 O que seria certo é a Kokomi Pois no vazamento chinês diz que seria a Kokomi no banho separado Kokomi não, desculpa A Yamiko no banho separado e a Raiden e a Kokomi no banho de Herum Seria 3 personagens na 2.5 Diferente da 2.4 que foram 4 2 de cada Herum Então assim, a galera tá bem hypada Eu acho isso bom, vai botar o Genshin em outro patamar novamente O que não pode acontecer é flopar E felizmente, né, felizmente o Genshin Impact está com hype Isso é ótimo, tá, porque é um jogo maravilhoso Agora a gente tem que esperar o que vai acontecer na 2.5 Porque a 2.4 a gente teve região nova Isso fez a galera hypar Aí a 2.5 não vai ter região nova A não ser que eles apresentem isso na live Pegue todo mundo de surpresa Porque no caso não tem Não vazou nada, 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 né Então a 2.5 tá uma atualização hypada Tem que esperar agora dia 4 de fevereiro Pra gente saber o que vai acontecer Tem a galera falando que também vazou O set do Hayato, né E eu acho interessante ter sim Porque é um novo personagem Não custa nada, eu vi um set preparado pra ele E assim, é... Eu quero muito, cara Que eles anunciem alguma coisa nova Que pega a galera de surpresa Porque assim, é legal vazar as paradas É legal, mas também é bom Você se surpreender com uma coisa nova Então assim, a 2.5 não vai ter uma nova região A não ser que eles botem ali Pra surpreender todo mundo Que eu acho que seria bom É... De fato O vazamento confirma Que seria Yamiko A Raid e a Kokome Que é bom Sam Bunny é ótimo É... Menos a Kokome ali Que a Kokome infelizmente não vendeu, né Foi o Bunny mais fracassado do jogo Foi o que menos vendeu E a galera tá hypada Eu acho ótimo isso, tá E vamos esperar Agora, vazou uma parada também Que a gente vai ter uma nova borboleta Né Eu não sei pra que essa borboleta vai servir Porque pra eles lançar uma borboleta Como se fosse Sally, né Que você tem que correr atrás dela Como se fosse também Pra fazer resina condensada Aquele núcleo, né É... Deve ser uma coisa interessante Pode ser também que seja Um item de ascensão É... Ah, na verdade Se eu não me engano O item de ascensão da Yamiko É... Tem um item que só vem na 2.5 Então pode ser que essa borboleta Seja o item de ascensão da Yamiko Pode ser, gente Eu não tava considerando isso Então eu tô hypado, ansioso Eu vou trazer a live da 2.5 Né, que a Mihui vai anunciar Só que eu sempre faço No horário de meio-dia, né Tem o horário chinês Que é lá pras 9 horas Chinês não Chinês eu tô dormindo e tal E eu também não vou entender nada Que os chineses estão falando Porque o porra não fala a língua deles E eu só faço sempre meio-dia E começa uma hora da tarde Então galera Comenta o que vocês acharam Comenta se vocês estão hypados Vamos ver se eles pegam a gente surpresa A gente já sabe que na 2.5 Vai ter a Raide como voz semanal Vai ter os mobs novos, né Que são tipo uns cavaleiros Vai ter o novo abismo também Da 2.5 Que vão ser esses cavaleiros Nesse abismo Agora é esperar pra acontecer e ver Então galera Comenta o que vocês acharam Eu tô muito hypado Quero que isso chegue logo Pra gente ver a nossa querida E a Mico e ação E ver também Se a Raide de fato Vai ser o voz semanal Mais difícil Porque a gente tá Preciso de uma dificuldade ali no mundo, né Que já não tem há algum tempo E também galera Vai rapar Então eu tô muito hypado Tomara que venha logo a 2.5 Lembrando que chega no dia 4 de fevereiro E a atualização em si Chega no dia 15 de fevereiro 4 é o anúncio E dia 15 A atualização Eu trago pra vocês No dia, beleza? Então não esquece Se inscrever Deixa o like É vídeo todo dia Então vou ficando por aqui É isso aí Até o próximo vídeo Valeu